Galerinha, passando aqui, só pra mostrar a vocês esse presentinho que eu ganhei do esposo. Na verdade, a ideia era pegar o dinheiro da apostila, comprar duas, uma pra mim e uma pra sortear no canal. Só que a apostila, a venda foi bem fraca e como a grana vai entrando aos poucos, toda vez que juntava um dinheiro, eu ia pro atacadão comprar, eu vou pro atacadão comprar mais coisa pra gravar mais vídeo. Então, o maridão foi melhor de presente, ele falou que tava chegando, foi na portaria pegar, e aí eu tô gravando esse áudio em cima desse vídeo, mas vamos ver então o vídeo do começo, sem cortes e sem gravação em cima. Estou filmando! Você vai abrir, né? Que eu vou continuar filmando! Não, é sério? É, amor! Eu quero filmar! Tá bom, vamos lá! Ai, meu Deus! Só falta a bateria ficar... Ah! Ah! Olha! Olha isso! Que isso, meu Deus! Uau! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que isso! Ai, a bateria não acaba não, por favor! Eu acho que eu comi um pouco de tudo, pai! Eu tenho três! Eu acho que eu vou deixar um pouquinho! Olha, vem até receitinha aqui no final! Olha! Ai, a cara que vem com o liquidificador em cima! E aí, vocês gostaram? Beijos! Beijos!